Salve rapaziada, pra começar a semana bem, vamos jogar um pub de Mobile Lite, já chama, chama a família pra assistir. Mas não bota na televisão da sala não, senão tu vai fazer eu passar vergonha com essa qualidade aqui. Porque quando eu gravo do Android, infelizmente fica esse treco terrível. Por isso que eu falei pra vocês que esse ano, se Deus quiser, eu vou comprar um Androidzinho, pra gente poder gravar os jogos numa qualidade melhor, né? Os jogos que só saem pra Android. A galera falou, ministro, não cai lá na escolinha porque não cai muita gente. Cai em tal lugar, cai ali, cai aqui. Aí, esse lugar aqui, ou de não sei o que, foi um dos lugares que a galera pediu pra eu cair. Falou, cai muita gente. Eu falei, quero ver se vocês estão mentindo pra mim ou se é verdade. Parece que é verdade, que eu tô escutando um passo aqui. O moço. Rapaziada, infelizmente vai ficar esse anime aí, anime down. Porque eu não sei, eu nem sei onde é que tira essa parada. E até esqueci também, tinha até esquecido. Eu queria meter o pé logo dessa cidade, mas eu vou ter que pegar uma arminha melhor, cara. Essa M16 aqui não dá certo. E o pior que teve uma época, numa atualização aí de muitos anos atrás, no pubs de mobile, que a M16 era o terror, maluco. Não adianta que o cara não morre, não adianta que o cara não morre. O maluco é o sal puro, mané. Ô, sapeca, luquinha. Sapeca, luquinhas é sacanagem, cara. Os caras botam uns nicks muito maneiros. Pelo menos eu não boto aquele nick cheio de código, cara, na moral. Ah, rapaziada. Galera, já fica puta quando eu meto... Quando eu começo a falar dos nicks de código. Os caras que botam nick de código já ficam... Cara, não fala do meu nick, senão eu vou fazer uma maldade contigo, hein? Vou dar um dislike. Ah, rapaziada. Aqui é lugar de felicidade, galera. Amargurado, não... Calma, se tu tá amargurado hoje... Fecha o vídeo, faz o seguinte. Porra, acabou de começar uma semana maravilhosa, galera. Segunda-feira, o melhor dia da semana. É o dia de você levantar essa tua bunda gorda da cama e fazer alguma coisa, cara. E se... Pra você limpar essa sua mão engordurada de Dorito, Coca-Cola... Porra, para com isso, cara. Então fecha o vídeo, ó. Se tu tá amargurado, tu vai fechar o vídeo agora. Vai no banheiro, dá uma... Jogar uma água nessa tua cara encebada. E tu vai voltar aqui feliz pra assistir essa gameplay. Beleza? E deixa o like. Cara encebada nessa tua cara de naldo. Eu vi tiro de 12. Tiro de 12 à distância. Vai matar o que, rapaz? Você tá doido? Você é doido, moço? Não dá, caralho! Essa porra, travando, mano. Caraca, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Caraca, é só eu tentar gravar. Inferno, meu irmão. O foda desse jogo é que ele trava muito, cara. Ele tá travando muito, 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 meu irmão. Muito, muito, muito. Caraca, se eu tivesse jogando isso aqui no iPad, o nego não ia ver nem eu passar, cara. Ia ver só um raio laranja matando todo mundo. Eu acho que eu vou nesse drop, família. Já deixa aquele like, família. Oi, família. Ô, família. Caraca, é... Vem caixa de drop na flegan. Eu acho que eu não consigo pegar essa flegan. Não consigo achar. Eu também nem vou lutear, né? Como é que eu vou pegar a flegan sem lutear? Eu só vejo a galera pedir. E quando a galera pede, eu vejo cair aquele carro. Aqui é um lugar também que a rapaziada falou que cai muita gente. Aí tá vindo pra morrer, né, filhão? Vai, filhão! Tem outro lá em cima ainda. Ih! Endoidou. Ih, cara. Você tá maluco, mano? O cara pulou em cima da minha arma. Porra. Dá uma sentada que passa. Dá uma quicada que passa. Dá uma mamada que passa safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada. Dá uma sentada. Porra. Aquele ali deu uma sentada que passou, viu? Passou direto pro lobby. Cara, laranja mecânica. O diabo... O demônio laranja tá sinistro, mano. Deixa eu puxar essa 4x aqui. Pra fazer a play, né? Aquela play de 4x que vocês curtem. Gente, quando chegar... Eu não quero me iludir, sabe? Eu não quero me iludir. Eu não quero sofrer. Já sofri tanto nessa vida. Quero aproveitar as coisas boas. Mas tá chegando o Apex. Caralho, o cara só tomou capa, hein? Ó o capa, moço! Esse jogo aqui eu posso... Esse jogo aqui pode. Ó o capa, moço. Que o capa dá muito dano, mano. Agora, se tu der tiro no peito, cara, o cara não vai cair não, mano. É igual Free Fire essa porra aqui. Joguei o Free Fire 2.0. Gente, como que eu queria ver esse jogo aqui na Play Store, na Apple Store. Nossa, mano. Ia ser um sucesso. Ó o capa, moço! Ai, 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 ai o árabe. Porra. O maluco tá com colete de diamante, né? Milionário. Isso aí é lá de Dubai. Colete de diamante. Capa de diamante, né? Tomou tiro na cabeça pra cacete. E aqui, irmão, tu tem que dar quedinha de lá. Se tu tomar um na capa, moço? Caraca, filho. Já era. Sniper aqui, ó. Carzinha. É só na boca, pô. É só trauletada. É só porradão. Na cabeça. Uma só na cabeça tu já caiu com esse colete, com esse capa 12 aqui. A WM até capa 3 derruba. Então, irmão. As sniper aqui são sinistra. Machuca. O difícil é acertar, né? Tem que ter a habilidade necessária. Será que tens o que é necessário para jogar de sniper? Não sei. Ó o que que não sei o que. A KM é o terror também, gente. O Apex tá chegando, gente. Eu falei pra vocês, eu não quero me iludir. Mas eu não tô conseguindo. Eu tô me iludindo com Apex, cara. Eu já tô me iludindo. Eu não quero me iludir, família. Não quero me iludir, mas tá difícil. Pegar bastante munição. Sair dessa zona de bomba, que é essa zona de bomba que faz o estrago. Gente, já pensou o Apex. Apex, sem terceira pessoa, esse que é o pior, cara. Eu tenho quase certeza que esse jogo vai vir com terceira pessoa, mano. Quase certeza. Vai vir com terceira pessoa, entendeu? Sendo que o Apex nem tem terceira pessoa, é só FPP. Aí vai estragar o jogo, mano. Eu preciso de um Kappa. Pra não cair com uma porrada só. Todo mundo comigo. Chamei na viola. Filha da puta tá aqui dentro, tá marcando o drop. Mas eu não vou permitir uma merda dessa, não. Cabeça de porco! Ô, 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 dedo engodurado. Tá maluco? Caraca, o vídeo do dedo de batata deu muita view, velho, a primeira vez que eu fiquei gastando essa parada. Mas deu muito hate também. Deu muito like também. Mas é brincadeira, mano. Pô, se tu grava um vídeozinho e não puder brincar, cara, não faz sentido ficar gravando. Tá ligado? Eu sei que eu sou o... The Orange Devil. O demônio laranja. O seu terror. Ou, como preferir pros mais light, laranja mecânica. Pra quem tá com a família ainda. Mas hoje não. Hoje, pô, a qualidade tá muito ruim pra assistir na TV na sala. Mas se tu não puder dar uma zoadinha no seu inimigo, cara, não faz sentido. Não faz sentido jogar. É melhor fazer o quê? É melhor dormir. Pô, ainda bem que eu não peguei esse Covid, galera. Tô um tempão treinando. E tô intacto ainda. Que Deus me continue me abençoando. Amém. Se eu ficar doente, eu vou ficar muito triste. Ter saúde é tão bom, cara. Na moral. Às vezes eu fico falando que... Dinheiro não compra felicidade. É uma hipocrisia, tá ligado? Porque... Te deixa feliz, sim. Às vezes eu fico com essa mente esquerdopata. De que dinheiro não traz... Traz sim, galera. Te traz uma segurança, tá ligado? Te traz uma segurança, te traz felicidade. Mas o mais importante, ele não compra, tá ligado? É você ter uma saúde. É você poder ter... A possibilidade de lutar pelo que você quer, cara. Isso aí é... É a melhor coisa. É o maior presente que você vai ter, mané. Sabe? É você ter duas pernas, dois braços. Poder correr atrás. Porra. E é isso que... Essa é a verdadeira felicidade. O dinheiro te traz a segurança, sabe? Te traz uma segurança De você ficar tranquilo. E isso se reflete na sua felicidade também. Tá ligado? Mas não é... Não é a felicidade em si! A felicidade é acabar com esse squad aqui, filha. Ai! Pô, ainda bem que esse cara não me acertou uma bala. Também peguei no vault. Porra, galera. Vocês estão com o Betinho. Betinho. Quando o cara deita assim, mané, é difícil acertar tiro. Porque a assistência não cola. Não pega. Mas a assistência de mira, eles diminuíram bastante a assistência de mira. Tá maneiro. Do jeito que tá. Não é nada. Foda que o jogo trava muito, mano. Tá filmando aí, ô corno? Porra. Tu quer trocar tiro comigo mesmo? Tu quer trocar tiro comigo mesmo? Será que tens o que é necessário pra trocar tiro com o Top 1 Global? Será que tens? Será que tens? Duvido, hein? Já tá em choque. Já viu que o cara abre a mira em qualquer lugar? Entrou em choque. Bendita safe. Ui! Vai me dar tiro não, viado. Vou deixar tu me dar dano não. Tô na massa. Se a defesa é uma flecha ali, tá maluco? Ah, se o cara não fosse mortal. Faltou o Kappa moço. Não consegui acertar o Kappa moço. Ih, caralho. Não! Ai! Ai, meu Deus do céu. Tá maluco? Ah, se eu morro aqui, eu ia ficar numa tristeza. Aí ia acabar a minha felicidade. Vou parafrasear o Genus. Você não pode matar o Deus. Tá maluco, moleque! Tu não pode parar, um Deus, não. Fica aí morrendo no gás. Vou deixar você aí para sofrer. Sofrimento maior do que ser derrubado e morrer no gás não existe, galera. Não existe, minha família. Eu ia marcar ali de fora, mas eu já vou encrachar aqui e já era. Pula não, boi. Pulou, cachorra? Eu falei para não pular, cachorra? Eu falei para não pular? Eu falei para não pular? Eu falei para não pular? Ah, essa parada de você rir lá correndo é muito bom, mano. Muito bom. Tomou só na cara, o filho da puta. Porra, esse jogo é maneirinho, cara. Esse jogo aqui é maneirinho. É maneirinho. É para a galera que tem celular fraco jogar e se divertir, cara. Obrigado? Você não precisa ter uma mira muito boa. O jogo é maneirinho. Deixa aquele like, galera. E se inscreve no canal aí. Falou! E se inscreve no canal.